Bom dia a todos. O professor Dr. Eduardo Luzacadori possui graduação em licenciatura plena em educação física pela Universidade Federal do Rio Verde do Sul e graduação em ciências contábeis pela Universidade Federal do Rio Verde do Sul. Possui mestrado em ciências do movimento humano pela Universidade Federal do Rio Verde do Sul e doutorado em ciências do movimento humano pela Universidade Federal do Rio Verde do Sul. Doutorado em ciências da saúde na Universidade Pública de Navarro. Foi bolsista CNPq de pós-doutorado em URSS na Universidade de Brasília. Trabalhou como pesquisador associado no Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Pública de Navarro, na Espanha. Atualmente é professor adjunto 1 da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Verde do Sul. Professor no programa de pós-graduação em ciências do movimento humano na URSS e membro do grupo de pesquisas em treinamento de força. Tem experiência na área de educação física com ênfase em treinamento de força, atuando principalmente nos seguintes temas. Respostas neuromusculares a diferentes protocolos de treinamento, adaptações fisiológicas ao treinamento de força e treinamentos concorrentes, exercício físico no idoso saudável e frágil. Recentemente realizou estágio pós-doutoral na Universidade Pública de Navarro. Atualmente é bolsista de produtividade do CNTQ. Bom dia a todos. Obrigado, Eliane, pela apresentação pelas palavras. Só o... não que eu não tenha... não valorize, mas ciências contábeis fica até um pouco fora de contexto, né? Mas, na verdade, enfim, como eu comecei a minha formação... Mas eu gostaria de... Agradecer imensamente o convite e dizer, para mim, é um prazer enorme estar de novo participando do cipósito da Aeromecânica Pecada. Eu sou muito fã do trabalho do professor Filipe Carpes, né? Que é um grande amigo e sempre foi um exemplo, desde quando a gente era colega lá no programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano. Ainda ontem eu fiz uma homenagem aí para ele, para o Fernando, né? na rede social e gostaria de reiterar que eles foram, acho que, meteram o pé na porta na minha geração, mostraram, assim, para nós, os colegas deles, que era possível a gente sair de artistas nacionais e de artistas internacionais e fazer isso com frequência, né? Mostraram, então, que a gente tinha que acreditar e tinha que ir nesse passo adiante, né? E deram seguimento ao trabalho de outros professores, com o professor Marco, que é um outro grande amigo e faz muito pela Ciência Biomecânica no contexto nacional, internacional. Então, é um prazer para mim estar aqui e eu adoro a Uruguayana, já é a terceira vez que eu venho, sempre que eu venho, estou muito bem recebido e, então, não gosto de perder as oportunidades, né? E os convites. Então, eu queria dar os meus parabéns à organização do evento, agradecer o convite, e dizer que, realmente, eu sou fã do trabalho de vocês. Bom, gente, vou falar um tema que são as novas perspectivas do treinamento de força no Rio de Janeiro, porque eu tenho que trazer aqui alguns resultados de intervenções de 2018 para cá. E, bom, muito se fala da importância do treinamento de força, do treinamento físico, na verdade, para a melhora da força, da independência, da autonomia, da capacidade cardio-respiratória, mas, enfim, qual é o grande objetivo? Por que é tão importante melhorar essas variáveis em pessoas durante o envelhecimento? Bom, só rapidamente aqui, vou falar, então, de capacidade funcional e mortalidade, o guia da Associação Nacional de Força e Condicionamento americana para a prestação de treino de força, importância de fazer repetições máximas ou submáximas, né, o que seria mais válido, volume de treinamento de potência em idosos, combinação de treinamento de força com treinamento intervalado de alta intensidade em idosos, vou finalizar com treinamento de potência em idosos hospitalizados agudamente. Bom, então, como eu estava falando, a grande importância de melhorar a autonomia, a independência é pela relação de variáveis de desempenho, certo, neuromuscular e cardio-respiratório com a mortalidade. Então, a gente pode observar aqui, principalmente, né, olhando, começando por essa figura da esquerda, um estudo muito interessante com 30 mil sujeitos, certo, pelo juiz e colaboradores, se nós nos fixarmos nas colunas aqui à direita dessa figura, que são níveis diferenciados de força, certo, a gente pode observar que a mortalidade por todas as causas, ela é menor nos indivíduos com alto nível de força comparado com o médico, certo, e comparado quase metade dos indivíduos com baixo nível de força, no terceiro inferior de nível de força muscular. Quando a gente vai para a mortalidade por câncer, a gente observa que isso é ainda mais gritante, ou seja, indivíduos com alto nível de força, eles têm uma chance de mortalidade 4 vezes menor do que indivíduos com baixo nível de força, ou seja, a força é o preditor independente, certo, de sobrevivência. Bom, mas, essa não é toda a história, e quando a gente vai, mistura a capacidade cardio-respiratória nesse contexto, a gente nota que as menores taxas de mortalidade, aqui, mortalidade ajustada, inclusive, puridade, ou seja, isso em diferentes idades, as menores taxas de mortalidade são em pessoas com médio e alto nível de força, bem condicionados desde o ponto de vista cardio-respiratório, ou seja, tanto força quanto capacidade cardio-respiratória possuem uma relação inversa com taxas de mortalidade. Com isso, por que isso ocorre, gente? Porque esse estudo do Lange e colaboradores de 2001 já deu uma amostra de que, independente da presença ou não de comorbidades, ou seja, se tu tem zero doenças, ou duas ou mais doenças, se tu não tem incapacidade funcional, a tua chance de sobrevivência é muito maior do que se tu tem incapacidade funcional, independentemente de ter zero ou uma ou duas doenças, se tu é um idoso. Um idoso, um outro idoso, um idoso com mais de 85 anos, ele não morre de hipermissemia, de hipertensão, de disipidemia. Não são fatores de risco de morte nesse idoso. Um idoso com 85, 90 anos, 95, ele morre por incapacidade funcional. Bom, de fato, esse estudo em grupo do professor Cláudio Gil mostra, mostrou um tempo que, em um trabalho com uma corte de mais de 2 mil pessoas, que indivíduos com menor score na tarefa de levantar do solo, menor score significa utilizar mais apoios, significa ter mais instabilidade ao levantar-se do solo, são indivíduos com maior taxa de mortalidade, menor taxa de sobrevivência. Então, a capacidade funcional, a força, a capacidade cardiospiratória, são associadas à chance de sobrevivência em pessoas idosas. Bom, então, como prevenir o declínio funcional em idosos, todo mundo sabe, exercício, exercício é aquilo que tem que estar escrito em qualquer receita médica de um geriatra. Um geriatra que não recomenda ao seu paciente, ao seu paciente idoso que faça exercício, ele está incorrendo em uma negligência médica. Exercício é o pilar principal da prevenção do declínio funcional no idoso. Mas qual a dose necessária? Recentemente foi publicado um trabalho de um guia de prescrição para o treinamento idoso, recentemente mesmo, agora em agosto, onde traz várias informações sobre número de séries, repetições, intensidade, combinação com trabalho eróbico. Bom, pegando as principais variáveis do treino de força, se a gente for para a intensidade, algumas meta-análises, são mais do que uma, mais do que duas, mostra que os maiores tamanhos de efeito do treino de força, dos ganhos de força muscular, são com intervenções progredindo até 70% a 79%. Eu disse progredindo, não necessariamente iniciando, em períodos de até 6 meses. Os resultados dessa meta-análise foram corroborados por essa aqui, que mostra que, em intervenções progredindo até 80% da força máxima, todos se obtêm resultados superiores àquelas que progridem até 60% na força muscular e, atenção, considerando-se o treinamento de força tradicional, ou seja, com uma contração concentra e excêntrica de forma controlada. Já na massa muscular, houve uma tendência de vantagem para intervenções progredindo a 80%, comparando com intervenções progredindo a 60%, mas essa tendência de vantagem, ela desaparece completamente quando o volume total é equalizado. E, de fato, para ganhos de força, o que interfere mais é a intensidade de treinamento, a sobrecarga utilizada, enquanto que, para ganhos morfológicos, o volume total, a multiplicação de séries vezes repetições, vezes frequência máxima, vezes a carga, acaba sendo uma variável que mais influencia. Bom, já com relação ao volume, então, duas a três séries, levando em consideração meta-análises e ensaios clínicos randomizados, parecem ser a dose ideal, superiores a uma série, mas não inferiores a maiores volumes, assim como frequência de duas a três vezes por semana, são superiores a uma vez por semana, mas não tem diferença entre duas e três vezes por semana. Bom, outro aspecto que tem uma certa polêmica na literatura é, para uma determinada carga, devo ir ou não devo ir até a falha concêntrica? Ir até a falha concêntrica, realizar repetições máximas, confere alguma vantagem? A fatiga em cada série poderia ser um estímulo adicional? Bom, pensando nisso, na verdade, o argumento para aqueles que defendem é um aumento da atividade neuromuscular conforme a tua avança até a fadiga, até a falha concêntrica em uma série. De fato, tem um aumento, independente da carga, que se é 80% ou 30%, tem um aumento, a ativação no final da série era maior do que no início da série. Mas outros estudos mostram que essa ativação, ela é sim maior, mas ela é estabilizada nas últimas repetições, certo? Então, ir até a falha concêntrica não necessariamente incrementaria mais do que na penúltima, antepenúltima, ou enfim, a ativação da neuromuscular máxima. Bom, mas então, qual é a dose mínima necessária para uma determinada carga? Nós realizamos, publicamos ano passado, um ensaio meio randomizado comparando três grupos de treinamento em idosos saudáveis. Um grupo que executava repetições até a falha concêntrica, um grupo que fazia 50% das repetições possíveis, comparando com as repetições máximas, isso determinado em um estudo piloto, e um outro grupo que fazia 50% das repetições possíveis, mas dobrava o número de séries. E por que esse terceiro grupo? Porque se houvesse alguma diferença entre o grupo até a falha e o grupo que fez metade das repetições até a falha, isso poderia ser simplesmente em função de um diferente volume total. Então, equalizamos, colocamos esse grupo aqui para equalizar o volume com o grupo de repetições até a falha, esse estudo aqui, o estudo de mestrado da Larissa Xavier da Silva Neves. Bom, o que a gente observou após 12 semanas de treinamento? Canhos da força máxima nos exercícios de leg press e extensão dos joelhos? Nenhum. Força máxima aumentou rigorosamente igual nos três grupos. Canhos de tensão específica, ou seja, da força por unidade de espessura muscular? Nenhuma diferença entre os três grupos. Hipertrofia muscular? Os grupos de maior volume até a falha, e não até a falha, mas dobrando o número de séries, obtiveram incrementos na espessura muscular do quadríceps, o que não foi observado no grupo de 50% que não equalizou o volume. Bom, mas, se a gente for fazer uma análise global dos resultados, em todas as variáveis da função neuromuscular e desempenho neuromuscular, atividade neuromuscular máxima dos músculos quadríceps, altura de salto, taxa de produção de torque em 50, 100 e 200 milissegundos, 150, perdão, e força máxima, além do torque máximo isométrico e tensão específica, todas essas variáveis incrementaram de forma igual aos três grupos. Apenas os ganhos na espessura muscular foram maiores para os grupos de maior volume. E sério, eu não me importo com isso. Eu não me importo que o quadríceps do idoso seja maior. O que eu me importo, de fato, é que ele suba escadas de uma maior velocidade, que a marcha habitual dele aumente, que ele se levante de uma cadeira melhor, porque é isso que vai determinar se ele vai viver com maior ou menor autonomia, com maior ou menor independência, que o risco de mortalidade dele vai ser menor, e não pelo tamanho do quadríceps dele. Então, o importante, o foco tem que ser na função neuromuscular. Obviamente que aumentar a massa muscular, de fato, é um efeito colateral positivo, não é ruim. Agora, o foco é na função, e ele pode melhorar muito a função com um baixo volume, sem, inclusive, modificar, pelo menos de forma aparente, através de uma avaliação de imagem, o tamanho muscular. Ou, mas é proibido fazer repetições até a falha? Não, a gente não está mostrando que é proibido. A gente está mostrando que existem outras formas de melhorar a função. Só que a gente tem que considerar alguma coisa. Estudos com resposta apressórica mostram que quanto maior a duração da série, maior é o incremento na pressão arterial, maior é o incremento na frequência cardíaca, maior é o incremento no lupo produto. Então, o risco cardiovascular de uma série máxima, ele é, sem dúvida nenhuma, superior, se tu interromper, do que se tu interromper a série, na metade, por exemplo. E esse risco é ainda mais, né, esse aumento, ele é ainda maior quando tu começa a te aproximar da falha concêntrica. A contração concêntrica vai ficando cada vez mais lenta quando se aproxima da falha, certo? Aumentando o componente isométrico, aumentando, assim, então, a resistência vascular periférica, aumentando mais a pressão arterial diastórica. Então, se tu tem possibilidade de gerar os mesmos incrementos na função, não lendo até a falha, isso é uma resposta interessante. Bom, nesse outro estudo aqui, que foi a dissertação de mestrado do Eric Menger, a gente observou aqui os ganhos nos testes, no teste funcional de sentar e levantar, de novo, foi igual entre os três grupos, certo? O ganho no tempo de sentar e levantar cinco vezes, com maior tamanho de efeito, inclusive, para os grupos que não foram até a falha. Não observamos modificações no teste de timer tem gol, que pode ser explicado, talvez, por um efeito teto desse teste, já que os nossos idosos não tinham declínio funcional, certo? Modificações na potência, no salto contra movimento e no salto agachado, foram iguais entre os três grupos, no salto contra movimento, inclusive, com maiores tamanhos de efeito, para os grupos que não foram até a falha, certo? Quando a gente vai para os fatores de risco cardiovascular, a maioria dos idosos não estavam, digamos, com valores elevados de pressão arterial, ou de lipidemia, ou glicemia, mas todos os três grupos melhoraram o HDL, o que é muito positivo, é um risco cardiovascular negativo, e mesmo esse grupo indo até a falha, o que suponia um maior impacto metabólico, não teve vantagem, nem os dois grupos com maior volume em relação ao grupo de menor volume, ou seja, que é positivo. Bom, mas esses foram resultados de 12 semanas. No resultado, olhando os resultados de 20 semanas, até a dissertação de mestrado da minha doutora, da Juliana Teodoro, que está aqui assistindo, a gente observa aqui, primeiro, volume semanal, certo? Isso aqui é o volume semanal dos dois grupos de maior volume, até a falha e não falha masculino de séries, comparando com o grupo de metade das repetições, a gente observa aqui nos dois exercícios, esse volume total de treino, eles são superiores, são dobro. E aí, força máxima, leg press e extensão de joelhos, nenhuma diferença entre os três grupos em 20 semanas, ou seja, não era um resultado de resposta em indivíduos sedentários, era, de fato, um resultado que parece se repetir quando em um período maior. Desce de sentar e levantar, melhora nos três grupos sem diferença, ainda pegou, continuaram, enfim, não melhoraram significativamente. Bom, pico de torque isométrico, melhora semelhante nos três grupos, taxa de produção de torque em 50, 100 e 250 milissegundos, também semelhante nos três grupos, certo? Quando a gente vai para a hipertrofia muscular, resultados na espessura iguais nos três grupos. Bom, qual foi a diferença dos resultados de 12 para 20 semanas? Como era previsto na periodização, a partir da falhação em 12 semanas, nós incrementamos a carga até 80% de uma repetição máxima, certo? E a partir da 17ª semana, 17ª, 20ª, ou seja, nas últimas quatro semanas, incrementamos uma série em cada grupo, sendo duas séries no grupo, que é o dobro de séries, ou seja, provavelmente o grupo de menor volume atingiu o estilo necessário também para demonstrar adaptações morfológicas, enquanto os grupos de maior volume não obtiveram um aumento significativo também em relação a 12 semanas, tiveram certa estabilidade. Então, a gente teve função, melhoras na função neuromuscular iguais e também tivemos igual resposta em 20 semanas nas adaptações morfológicas que a gente investigou. Bom, passando agora para um tópico que é muito interessante e vem sendo bastante investigado nos últimos 20 anos, eu vou começar a falar sobre a relação de potência muscular e capacidade funcional no idoso. Bom, tanto a potência máxima quanto a taxa de produção de torque, elas declinam mais rápido do que a força máxima e a massa muscular em indivíduos envelhecendo. Como a gente pode observar aqui, a taxa de produção de força máxima comparada de aqui em 20, 40 e 70 anos, ou seja, uma queda bastante grande. Aqui a força em 500 milissegundos, um declínio de 70 para 40, desculpa, de 20 para 40 e de 40 para 70 anos, certo? Bom, o que que isso importa? Isso importa, gente, aqui a potência no caso do salto, a altura de salto, do salto agachado, salto contra movimento, salto longitudinal, a mesma resposta, massa, mas o que que isso importa? Isso importa, gente, que a potência é extremamente relacionada com a capacidade funcional, ainda mais relacionada do que a própria força máxima. Aqui eu trago dois trabalhos interessantes, um trabalho em homens e mulheres com mais de 85 anos, do Hunter em 97, que mostra diferentes pontos de corte de potência relativa por massa corporal, ou seja, homens e mulheres que atingiam 4 watts por massa por quilograma tinham velocidades de marcha de 1,3 a 1,49 milissegundos. Quem trabalha com velocidade de marcha em pessoas, em idosos com fragilidade, sabe que essa velocidade de marcha aqui ela é muito característica de um idoso frágil. Até menores, claro, mas aqui a gente já pode considerar uma habilidade de marcha já lenta. 7 watts por quilograma, 1,5 a 1,99 metros por segundo, e 9,5 watts por quilograma, velocidade de marcha acima de 2 metros por segundo, o que é uma velocidade de marcha habitual bem boa, certo? Esse outro estudo aqui, em mulheres idosas, do RICS, de publicado em 2012, mostra que existe um ponto de corte aqui a potência não relativa à massa corporal. Mujeres com menos do que 64 watts de potência, no exercício de Power Brick, que é um voto, uma extensão do joelho e extensão do quadril, semelhante ao Leg Press, essas mulheres têm 47% de chance de desenvolver problemas de mobilidade nos três anos seguintes. tiveram, enquanto que as que apresentaram 64 watts, apenas 15,7% delas apresentaram problemas de mobilidade, ou seja, um risco três vezes menor. É importante para o idoso ser potente. Nós observamos, há alguns anos, correlações entre valores de potência com testes funcionais, aqui, por exemplo, potência máxima em 30% de um IRM, com número de levantados em 30 segundos, em idosos institucionalizados, nonagenários, diagnosticados com a síndrome de fragilidade, ou seja, durante toda a vida de um idoso, não só um idoso jovem, mas um idoso muito idoso, mesmo após o diagnóstico de fragilidade, a potência continua se relacionando muito com a capacidade funcional desse idoso. Bom, mas e agora do treinamento de potência? E um trabalho recentemente publicado pelo pesquisador Réz Sabaer, que aqui também se encontra, nos dando a prazer aí da sua presença, foi comparado em dois volumes de treinamento de potência, uma série por exercício e três séries por exercício. Mas, independentemente dessa comparação, o que eu chamo a atenção desse estudo é que, nas primeiras quatro semanas, mulheres idosas treinaram com cargas de 30% da força máxima, executando 12 repetições, com a fase concentrica o mais rápido possível. Puxa, 12 repetições com 30% é menos do que um terço do número de repetições possíveis. É muito pouco, é uma dose muito mínima, gente. Passando daqui da oitava semana para 10 repetições com 45% de 1RM, e depois, nas últimas quatro semanas, oito repetições com 60% de 1RM. Poderia arriscar dizer que aqui se atingiu aproximadamente 50% das repetições possíveis, ou seja, mesmo no final de duas semanas, a dose era muito mínima. E uma série, enquanto o outro grupo realizava três séries por exercício, utilizando essa mesma característica. Cargas leves à moderada, em maior velocidade possível, na fase concêntrica, com a fase excêntrica controlada. Bom, quem se observou? Com tão pouco. hipertrofia muscular nos quatro músculos do quadríceps avaliados. Sem diferença significativamente estatística entre os grupos, embora com algumas diferenças de tamanho de efeito. Três músculos em favor do grupo de maior volume, um músculo em favor do grupo de menor volume, mas o fato, gente, que essas diferenças podem ter sido ao acaso. O fato importante é que com tão pouco, mas com a ferramenta de utilizar a velocidade, que não precisa atingir cargas muito altas para gerar adaptações semelhantes. E a literatura vem mostrando o grande potencial de atingir muito com cargas menores se utilizando a velocidade como fator de intensidade. Ambos os grupos aqui tiveram efeito clínico em variáveis de capacidade funcional, como o time-append goal e o tempo de subir escadas, que são tempos de escadas. E se formos mapear de novo a função neuromuscular em variáveis de taxa de produção de torque, potência máxima, força máxima, nenhum impulso contrático, nenhuma diferença entre os grupos. Ou seja, apenas uma série, com baixa carga, com alta velocidade de execução, uma baita intervenção. Mas, eu comentei lá no início da apresentação que tanto a força como a capacidade cardiorrespiratória são extremamente relacionadas com o risco de mortalidade. Então, na verdade, pensando em prescrição de treinamento para os idosos, a prescrição ideal é de fato a combinação de força e capacidade cardiorrespiratória, em treinamento cardiorrespiratório. Então, a gente vem estudando já há alguns anos diferentes métodos de treinamento combinado. E, recentemente, aqui em dados ainda não publicados, trabalho de mestrado da minha aluna Jana Miller, nós investigamos diferentes formas de combinar o treino de força com o treino de aeróbio. Um grupo fazia força tradicional alcançando cargas de até 80% de URM, iniciando com 65%, progredindo até 80%. E outro grupo iniciou com 40%, progredindo até 60%, utilizando um baixo volume de repetições em relação àquilo que era possível, mas alta velocidade, a máxima possível na fase concêntrica. E, outra novidade desse estudo, já que existem poucos estudos em idosos investigando o treinamento intervalado de alta intensidade, foi que nós adotamos essa forma de treinamento, ou seja, iniciando lá desde o início do trabalho intervalado de alta intensidade com esses idosos, e de um baixo volume. Então, iniciando com 3 tiros de 4 minutos, a 75%, 75% a 80% de URM, progredindo para 3% de 4% a 80% a 85%, 4% de 4% a 80% a 85%, e finalizando ali as últimas 4 semanas, com um trabalho de intervenção de 16 semanas, a 85% a 90%, da frequência cardíaca correspondente ao V2P. Bom, o que a gente observou? Diferenças na força máxima dos exercícios de leg press e extensão de joelhos? Nenhuma. Em 8, em 16 semanas. De novo, baixa carga, alta velocidade, recrutamento de unidades contundas de mais alto e linear, não com a carga, mas com a velocidade, estimula para ganhos de força máxima, iguais à utilização de cargas mais altas com velocidades mais lentas. Tensão específica, mesmo resultado, nenhuma diferença entre os grupos. Taxa de produção de torque em 50, 100 milissegundos e de 100 a 200 milissegundos. Bom, a gente não observou a interação tempo-grupo, né? Uma coisa que a gente olha o gráfico, isso eu gosto de chamar de carambola estatística, porque quando a gente observa o comportamento dos dois grupos, né? Tem incremento em 8 semanas, dá para chamar dos dois grupos, dá para dizer dos dois grupos, mas de 8 a 16, somente o grupo que trabalhou com velocidade que incrementou. Se a gente olhar os tamanhos do efeito, eu falei, não trouxe aqui, muita diferença do tamanho de efeito no grupo que trabalhou com velocidade em relação ao grupo que trabalhou lentamente, embora, de novo, não observamos o tempo-grupo, certo? É uma variável também, bastante variabilidade de medida. Bom, potência absoluta e potência relativa, os dois grupos melhoraram, né? No salto contra-movimento, veodóis pico, os dois grupos obtiveram um incremento bem expressivo, bem importante, e espessura muscular dos músculos, vasculateral, vasculmedial e retofemoral, ambos os grupos melhoraram estatisticamente, sem diferenças entre os grupos. Bom, não, gente, reforço que o trabalho com velocidade na fase concêntrica é uma ferramenta para se alcançar uma melhora na função neuromuscular importante e mesmo adaptações morfológicas, mesmo não utilizando cargas elevadas, certo? Bom, agora eu vou passar a falar, então, saindo um pouco dos idosos independentes e sem declínio funcional, para idosos de declínio funcional e quero trazer aqui um tópico, não especificamente ao que eu já mostrei aqui alguns anos atrás na minha fala, em idosos institucionalizados em residências geriátricas frágeis, mas sim, agora eu vou começar a falar de idosos que são hospitalizados agudamente em função de um problema como a infecção do tratto urinário, uma crise hipertensiva, certo? Idosos que, com emergência, acabam internados ali por alguns dias, que se pode fazer para essas pessoas. Bom, a primeira coisa que a gente tem em mente e para isso eu trago uma notícia que já circulou por todo mundo como um alerta da Organização Mundial da Saúde e ir ao hospital é mais perigoso do que viajar em avião. Bem mais perigoso. Por que isso? Gente, como é que a gente me ouve? Como é que a gente assiste na televisão quando um hospital é inaugurado? Como é que se descreve esse hospital? Pelo número de leitos, certo? Como é que se descreve a gravidade de uma doença de uma pessoa que é hospitalizada frequentemente? Através do tempo que ela ficou no hospital, certo? Ah, boa, 15 dias hospitalizada. Ficou 20 dias na cama. O ponto comum de qualquer enfermidade ela não é colocar o paciente na cama. Sim ou não? Sim, certo? Só que, gente, para o idoso, o idoso que fica acamado, ele tem uma série de consequências nefastas para a sua saúde. Redução da força e capacidade de carga respiratória em função de imobilização, instabilidade vasomotora, perda de densidade de virão óssea, ventilação diminuída, incontinência urinária, úlceras na pele, todo esse processo levando a uma falta, uma perda de condicionamento em última instância vai aumentar o risco de quedas e fraturas. existem centenas de idosos diariamente que são internados por 5, 6, 7, 8, 10 dias em hospital e entram caminhando e saem de cadeira de volta. E um bom percentual desses idosos não voltam a caminhar sem auxílio. E um grande percentual são re-hospitalizados em função não da doença que originou o processo de hospitalização, mas em função do declínio funcional que ocorreu nos dias hospitalizados. E os prejuízos, mesmo a medicina não terminou de entender os prejuízos que um período curto de hospitalização gera no paciente, como por exemplo, um paciente entubado tem danos na sua traqueia, um paciente que usa a sonda aumenta o risco de aspiração que pode levar ao risco de pneumonia e uma série de fatores, delírio, declínio cognitivo, tudo isso contribuindo com um aumento de risco de quebras, fraturas, de institucionalização, e isso ocorre por quê, gente? Porque aproximadamente de 85% a 95% do tempo de um paciente no hospital, ele passa deitado. Aproximadamente de 5% a 10% sentado e de 0% a 5%, 0% a 10% ele passa em pé ou caminhando. Então, ele passa um tempo gigante e nativo e um tempo irrisório. ativo enquanto ele está hospitalizado. Esse estudo muito interessante publicado em 2008 mostra que em idosos saudáveis, 10 dias de acampamento resultam em perdas muito importantes na força máxima dinâmica através do teste de extensores e flexores do joelho, no torque isométrico de extensores e flexores de joelho, no torque concêntrico a 180 graus de extensores e flexores de joelho, na potência ao subir escadas e gente, para reforçar um pouco, para dar ênfase, olha a perda percentual aqui, não sei se está para enxergar, mas a perda percentual do violonismo máximo, 12%. Quem trabalha com intervenção em idosos sabe que às vezes se treina três meses para ganhar 12% ou quatro meses e de repente não atinge 12% porque atingiu uma intensidade que levasse a esses incrementos. Recentemente, no trabalho da Juliana, nós utilizamos uma caminhada de intensidade leve a moderada e os aumentos observados no violonismo máximo foram de 6%. Então não é fácil obter 12% de aumento no violonismo máximo. em 10 dias de grama o pé de 12%. Isso é muito grave. Perda de capacidade funcional que em um idoso em um idoso em declínio funcional pode reservar. A morte, a institucionalização, a rehospitalização. Aqui a gente tem um modelo tradicional de sarcopenia, ou seja, uma perda de massa muscular com a idade que na verdade hoje sabe-se que a sarcopenia mudou de conceito. O significado funcional da sarcopenia se afastou do significado semântico. Não é mais perda de carne na medicina. É perda de função, envolve avaliação de testes funcionais e não somente a área de secção transversa ou a área da massa muscular apendicular ou do tríceps sural. Envolve perda de função. Mas enfim, o modelo tradicional mostra que existe uma perda de massa magra com o passar da idade. Só que se a cada 10 anos um idoso experimenta um processo de hospitalização, que se inicia, pode se iniciar lá na meia-idade, com 50 anos, se a cada 10 anos ele tem um processo de hospitalização e não for feita a reabilitação, não for feita o treinamento físico, ele não volta pela linha normal. Ele vai tendo cada vez mais um desvio maior. Se ele está se ele está numa linha considerando uma linha entre independência e independência, se vocês pegarem um idoso super válido, super autônomo, super independente, com a infecção do trato urinário, ele se recupera rápido. Se vocês pegarem um idoso que está na corda-banda, ou seja, muito próximo da linha que divide a dependência e a independência, a mesma infecção do trato urinário joga ele abaixo do lineário de independência. Ele pode até se reabilitar e voltar a se tornar independente, mas ele já vai estar mais próximo. Então, a diferença é importante. O nível inicial de condicionamento determina a perda funcional de um idoso que é hospitalizado. Gente, mas a boa notícia é que o efeito, tudo isso que eu estou descrevendo, que são os efeitos deletérios de uma hospitalização não associados a negligência, acidentes ou maus tratos, isso se chama incapacidade nosocomial iatrogênica, ou simplesmente iatrogênia, 80% dos casos podem ser prevenidos através de um programa de exercícios multicomponentes focados em aumento da capacidade funcional para reduzir a incapacidade, reduzir a incidência de quedas, melhorar a função cognitiva, porque, eu comentei, o idoso acamado tem perdas na função cognitiva, e também aqui, o efeito na saúde mental, melhorar o efeito antidepressivo. Bom, considerando, então, os fatores, as variáveis associadas ao treinamento, eu tive a felicidade de participar, de colaborar um pouco com um projeto muito bonito em Pamplona, Universidade Pública de Navarra, no Hospital Complexo Hospitalário de Navarra, projeto esse que a gente vai replicar avaliando outras variáveis aqui, lá no Hospital de Clínica de Porto Alegre, projeto de tese da Juliana, onde a gente produziu uma série de publicações recentes, que eu vou mostrar um pouco para vocês, certo? Então, foi um ensaio clínico randomizado em idosos hospitalizados aduamente, onde a gente treinava eles cinco, seis dias, certo? até o primeiro dia de internação, ou se eles fossem para a UTI, quando tivessem as funções fisiológicas estabilizadas, a gente começava a treinar eles e treinava durante cinco ou seis dias, dependendo da alta, até que eles tivessem alta e reavaliava diversas variáveis funcionais e cognitivas. Então, o grupo intervenção terminou com 185 pacientes, o grupo controle, que tinha o cuidado usual, certo? também terminou com 185, ou seja, os dois grupos tinham o mesmo cuidado, só que um dos grupos, o grupo de intervenção, realizava treinamento de força todos os dias, certo? Depois, no follow-up, a gente teve uma perda de 16% dos indivíduos, um follow-up de um ano, mas pacientes que foram, de fato, sofreram a intervenção e foram reavaliados, chegaram a 185 por grupo. Bom, aqui um pouco dos critérios de inclusão, então eles tinham que ser aptos a tolerar o exercício, aptos a caminhar com ou sem algum equipamento, comandador, bengala, certo? Um escórdio de barco maior que 60 pontos, não poderiam ser aptos a se comunicar, não poderiam ter uma demência severa, certo? Então, os excluídos estão com doença severa, hospitalização menor de 6 dias, instabilidade cardiovascular, doença terminal ou que não concordarem participar do estudo. Então, aqui os dados basais, média de idade de 87 anos entre os sujeitos, número de enfermidade, de doenças, 9 em média nos dois grupos, velocidade de marcha aqui, o tempo de marcha em 6 metros, 16 segundos, aqui a escala SPPB 4.7, 4.4. Bom, aqui a intervenção, gente, então no primeiro dia eram realizados o teste de 1RM e uma série de 10 repetições com 50% de 1RM, que na verdade era realizado para que se pudesse avaliar a potência, certo? Além dos testes funcionais e também era estimulado, embora não supervisionado, mas depois isso foi registrado, que os pacientes na presença dos familiares ou cuidadores pudessem em um contraturno ou pela tarde ou pela noite, executarem mais alguns movimentos com caneleiras só para conferir um segundo estímulo. Todos os dias. Porque, gente, aqui não entra mais a questão dos princípios do treinamento que envolvem estímulo e recuperação negativo. esses pacientes se não treinam ficam deitados. Eles precisam, eles devem treinar todos os dias possíveis, certo? E mesmo no segundo estímulo de menor intensidade, isso é positivo. Por quê? Porque se não fazem isso estão deitados. Bom, promedio então para duas séries de 10 com 30%, 3 de 10 com 40%, 3 de 10 com 50%, 3 de 8 com 60% de 1RM, sempre na fase concêntrica estimulada para que fosse realizada o mais rápido possível, ou seja, uma intervenção de potência. E, se ficasse mais um dia no hospital, treinavam o sexto dia e então eram reapareados. Bom, aqui os resultados de score de Bartel. Então, a gente observa aqui o grupo intervenção, certo? Além da diferença estatística entre os grupos, a gente tem essa análise aqui do grupo intervenção e do grupo controle mostrando que 10% do grupo intervenção apresentaram, score de Bartel muito melhor. Em torno de 30%, melhor. Um grande percentual não modificou e o resultado importante, na verdade, é a não modificação. E apenas um pequeno percentual apresentou scores piores ou muito piores. Enquanto esse percentual de piora foi muito maior do grupo que teve a reabilitação usual, tratamento usual, a reabilitação como necessário. Bom, bateria SPPB, os resultados são ainda mais expressivos. Olha aqui, quase 50% do grupo intervenção obteve um score muito melhor. Mais um percentual pequeno, melhor. Um pouco melhor também um percentual expressivo, ou seja, entre aqueles que não modificaram de novo e o importante é não piorar, entre os que não modificaram, melhoraram pouco, melhoraram, melhoraram muito, gente, eu tenho mais de 90% da amostra, mais de 95% da amostra. Por outro lado, nos pacientes que não sofreram essa intervenção, olha aqui, pioraram, mais de 30% da amostra experimentou uma piora no seu estado funcional. Bom, aqui algumas variáveis, testes de 6 metros de marcha, nenhuma modificação do grupo controle e do grupo intervenção melhor, força de pressão manual altamente relacionada com risco de mortalidade, piora no grupo controle e melhora no grupo intervenção, força de extensão do joelho emitida com dinamometria manual, piora no grupo controle e melhora no grupo intervenção, força de flexão no quadril relacionada com habilidade de marcha, piora no controle e melhora no grupo de intervenção, leg press, controle não modificou, grupo intervenção melhorou, melhorou, 32%, imagina vocês, vocês vão para o hospital pegar uma força, está indo para a academia, não, não, estou indo para o hospital, e volta mais forte, subindo, piora no controle, melhora no grupo intervenção, 17%, 17%, extensão do joelho, nenhuma modificação do controle, melhora de 22% no grupo intervenção, efeitos na função cognitiva, esse trabalho publicado muito recentemente, marcha de muita tarefa, verbal, falando o nome de animais, tempo de marcha de 6 metros, melhora no grupo de intervenção, nenhuma modificação no grupo controle, o mesmo observado na marcha aritmética, em que os pacientes vão contando regressivamente de 100, certo? Aqui, a gente faz a mesma análise, dessa vez o grupo de intervenção está à direita, olha só, os que saíram melhor do que entraram, aqui, reabilitação, tratamento usual, aqui um pouco melhores, então, entre os que saíram um pouco melhores, e os que saíram melhores, mais de 100%, certo? aqui as diferenças entre os grupos, marcha aritmética, mesmo resultado, entre melhores e um pouco melhores, quase 90%, no mini mental, melhora muito grande o grupo intervenção, no trial making test, que é simplesmente ligar aqui um, dois, três, tempo para a realização dessa tarefa, melhora somente no grupo intervenção, então, olha só os efeitos da função cognitiva, peço de influência verbal, que é falar, o maior número de palavras com F em um minuto, melhor no grupo intervenção, e alguns resultados muito interessantes desse projeto foi a análise de variabilidade individual, e isso, gente, tem que ficar atento, de novo, nos leva para a questão da individualidade de resposta, então, olha só, em resposta ao tratamento usual, na margem SDPP, 37,9% dos pacientes que receberam tratamento usual, somente 37,9% responderam positivamente, quase 30% não responderam, e 33% responderam negativamente, são os advanced responders, olha o grupo intervenção, entre os que não modificaram, que é positivo, e os que modificaram, quase 95%, aqui, no teste de marcha, sem uma tarefa, mesma coisa, entre os que não modificaram e os que melhoraram, tem quase 90%, bom, força de pressão manual, mesma coisa, aqueles que criaram força, é um resultado óbvio, mas muito importante, em apenas 5 dias, um grande percentual entre responders e não responders, mas, aqui, não é que tu não tem não responders, tem responsivos adversos, certo? Agora, o resultado importante, e aí, o que que isso importa, ser responsivo ou não responsivo, em apenas 6 dias de exercício? Gente, aqueles que não responderam, entre aqueles que não responderam, aqueles que responderam negativamente, 19% faleceram em um ano, os que responderam positivamente, desculpa, perdão, 62% faleceram em um ano, 62%, os que responderam positivamente, 18%, ou seja, ser um não responsivo a uma intervenção de exercício, nessa idade, em idoso hospitalizado, pressupõe um risco três vezes superior de morte, em um ano de follow-up, em um ano de seguimento, gente. O mesmo aconteceu, ou seja, tu tem maior risco de morte entre os responsivos adversos à intervenção usual, certo? E é importante frisar, eu não trago aqui os resultados, mas que, entre aqueles que não responderam, o maior risco de não resposta foram aqueles que entraram piores. Então, se a gente pensa em um atleta, um idoso independente, certo? Que é sedentário, a gente começa a treinar, aquele que tem menor condição física, às vezes, é aquele que aumenta muito. Como um atleta voltando de lesão, tem uma janela de treinamento enorme, por quê? Porque perdeu o condicionamento. É fácil aumentar, aumentar muito o condicionamento dele. Nessa idade, nessa condição clínica, aqueles que estão piores, são aqueles que não vão melhorar. Isso tem que ficar bem adentro. O risco de mortalidade não melhorando, é quase três vezes maior após um ano de seguimento. Bom, já me encamendo ao final, eu trago aqui o estudo da Garata Shea, de 2015, uma revisão fantástica da literatura, em que, basicamente, resumindo um pouco, tem 29 bons motivos, considerando função cognitiva, cardiovascular, pulmonar, muscular, de composição corporal e de metabolismo. 29 motivos, 29 razões para o idoso fazer exercício. São 29 fatores que o envelhecimento piora, mas que o exercício melhora. Se a gente parar para refletir, maior a grande parte, o grande percentual de perda, das perdas que observamos que o envelhecimento não são decorrentes do envelhecimento, são decorrentes do desuso. Certo? para resumir, então, no treinamento de força tradicional, duas sessões, com duas a três séries por exercício, progredindo até 80%, parece trazer os melhores tamanhos de efeito, certo? Repetições até a falha concêntrica não promovem ganhos adicionais. No treinamento de potência, ferramenta muito associada a ganhos funcionais, uma a três séries, as seis diferenças. Na máxima velocidade de redução concêntrica, intensidades variando de 30% a 60% de 1RM conferem ótimos resultados. A combinação do treino de força tradicional ou treino de força de potência com o RID, treinamento intervalo de alta intensidade, promove grandes neuromusculares e cardio-respiratórios com vantagem na força explosiva para o treinamento de potência. Mas a principal, a principal mensagem da minha apresentação gostaria que fosse essa. O treino de força e potência, ele deve ser aplicado mesmo em idosos frágeis e hospitalizados para evitar um declínio funcional severo e evitar um maior risco de mortalidade e das perdas associadas à hospitalização. Mais uma vez, agradeço imensamente o convite e toda a recepção. É realmente um prazer para mim sempre participar, seja como palestrante ou como ouvinte desse evento. Certo? Obrigado, organização. Obrigado, Felipe. Obrigado, Eliane. E deixo aqui o meu e-mail, meu muito obrigado e fico à disposição de perguntas. Obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo, pela brilhante palestra. Acho que todo mundo gostou e a gente tem agora que eu vou parar algumas perguntas. de que forma o tipo de treinamento poderia influenciar no controle postural dos idosos? E o treinamento decente, ele poderia apresentar ganhos mais interessantes nos idosos? Quanto é o nome? Marcelo. Marcelo, obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao controle postural, e até se me permitir expandir as variáveis de controle postural, as variáveis de equilíbrio e estabilidade, pelo que eu me baseo em literatura, especialmente na população onde a gente observa a maior perda dessas variáveis, eu acredito que o treinamento ideal, o mais próximo do ideal, seja o treinamento que combine força, não com capacidade cardiospiratória, mas força com retreinamento de marcha, força com exercícios específicos de equilíbrio, marcha também, troca de direção, instabilidade, porque na verdade, pela minha experiência e por aquilo que eu leio, se eu só treinar a aumentar a força muscular vai ter pouco efeito no controle postural, pouco efeito no equilíbrio, pouco efeito na estabilidade, então essas variáveis elas precisam ser estimuladas diretamente. Com relação ao treinamento excêntrico, não tenho dúvidas que tem benefício, até o professor Marco gosta bastante dessa linha de investigação, eu acho que o treinamento excêntrico isolado, eu não vejo como ele possa ser a melhor alternativa, porque no dia a dia a gente tem contrações concêntricas excêntricas, então eu acredito que os benefícios do treinamento excêntrico poderiam ser melhor observados se eles fossem combinados com treinamento concêntrico, certo? Isso não é a minha opinião. Já estava sentindo o tom? Ai, ai, ai! Obrigado por falar pela excelente palestra. Uma das coisas que a gente observa no idoso é a gestão neurológica, que ela é talvez um dos fatores mais importantes que a gente observa na medida que a gente vai envelhecendo, são as pernas neuronais. e eu não observei nos seus resultados nada falando sobre a capacidade de ativação. E saber de ti o que acontece com a capacidade de ativação do nosso sistema na medida que a gente envelhece. E se esse treinamento de força ele muda de alguma forma de que forma muda-se essa ativação. Porque a ativação vai determinar o que vai acontecer no mundo. então eu vou concluir o resultado. Obrigado pela pergunta, Marcos. Eu não mostrei os resultados que o Felipe me disse antes que era pra mim só mostrar o que eu tinha de mais recente. Mas na verdade assim, então a gente muitos falou e durante décadas se tentou explicar as perdas funcionais apenas com a perda de massa muscular associada. Na verdade a perda anterior a perda de massa muscular era quase tão consequência quanto a perda de força embora a perda de massa também influencie. O que acontece é que existe uma perda de neurônios motores espinhais ao longo do envelhecimento e alguns indivíduos com 80 anos podem apresentar até 50% menos neurônios motores do que indivíduos por exemplo de 20 a 40 anos. Então realmente a perda da capacidade de ativação ela determina a perda de função do idoso e o treinamento melhora isso. Então estudos diversos estudos utilizando ou a eletropeografia de superfície verificando não só a ativação máxima mas a ativação submáxima antes e depois do treinamento mostra que os idosos submetidos melhoram a ativação máxima e diminuem a ativação submáxima para a mesma carga de trabalho se tornam mais econômicos dentro do ponto de vista neuromuscular e também estudos em que superimpõe um estímulo elétrico a uma apontação voluntária máxima mostra que após o treinamento essa diferença entre o que é ativado voluntariamente e o que é superimposto ela reduz ou até desaparece mostrando então que a capacidade de ativação muscular máxima ela melhora para o treinamento. não sei se eu estou aí para o professor Lice eu estou interessado nessa questão que o professor Marcos perguntou também e tentar entender o treinamento aeróbico tem mostrado que a melhor oxigenação do cérebro auxilia nas instituições para tarefas cognitivas em termos de treinamento de força qual seria a ideia por trás como é que o treinamento de força poderia beneficiar tarefas cognitivas ou seja interessante essa abordagem de a partir do treinamento você abordar diferentes variáveis não apenas específicas a força e a potência mas também outras a longa gente está indo com o domínio definitivo e o domínio definitivo é bastante importante também essa questão do equipe e o item e a gente está em busca justamente de tentar testar uma proposta que desenvolva diferentes funções no domínio individuoso vem aqui nessa perspectiva de melhorar a capacidade de caridade respiratória melhorar a força melhorar o equilíbrio também com isso a gente tem uma menor chance de queda uma melhor qualidade de vida etc obrigado professor na verdade assim se a gente for para a literatura provavelmente a maior parte dos trabalhos a função cognitiva são com o trabalho de resistência mesmo em modelo animal até pela facilidade não que seja fácil mas é mais tranquilo de treinar ratos obviamente fazer um trabalho de força com os ratos que envolvem um aparato um pouco mais complexo a minha experiência inclusive no trabalho com o modelo animal que eu participei a gente em resposta ao treinamento em ratos de natação trabalho de resistência eles aumentaram a área do tecido do hipocampo aumentaram níveis de BDNF então a gente observa em resposta ao exercício de resistência realmente evidências consolidadas em relação a função cognitiva e as adaptações estimulando a neurogênese parece que o trabalho de força vai na mesma direção embora menos trabalhos a questão toda é que é muito difícil comparar a dose então provavelmente é muito difícil equiparar uma dose de treinamento de força a uma dose de treinamento de resistência a começar pela massa muscular envolvida a começar pelo tempo que tu consegue manter um determinado nível de esforço mas eu acho que os resultados vão na mesma direção ou seja tem melhora de função cognitiva isso a gente observa os nossos resultados mas eu acho que os mecanismos associados eu acho que ainda dá para determinar se esses mecanismos são semelhantes aos observados completamente resistentes vou ficar te levando uma resposta mais concreta em relação a essa questão eu tenho uma pergunta professor que adora para o primeiro parabéns pela conversa excelente acho que foi um panorama atual bastante interessante e nessa direção de sempre buscar coisas nas áreas mais atuais recentemente um dos autores de um consenso nessa linha eu te pergunto por quanto tempo tu acha que um consenso desses vai ser válido quanto tempo vai demorar para ele ter que ser revisto frente às questões como dados novos de epidemiologia novas questões biomecânicas neuromecânicas como interação com o sistema cognitivo que até pouco tempo passar como a gente está considerado então tua experiência quanto tempo tu acha que vai demorar para ter que sentar e olhar de novo e revisar e reescrever eu acredito que eu gostaria de falar assim por um tempo mas eu acredito que muito breve mas eu acho muito breve para uma atualização mas assim agora vou falar um pouco até da um pouco do que é a minha opinião em relação aos consensos anteriores principalmente da América do Bola de Esportes Médicos existiam muitas coisas nesses consensos e a NSA seguiam o mesmo caminho que eram muito originárias na escola americana de treinamento de força então às vezes é o volume excessivo repetições ali às vezes tu via recomendações de RM de repetições máximas nenhuma nenhuma recomendação muito concreta na combinação do trabalho de força com o trabalho erótico então quando eu recebi o convite para participar eu acabei ficando com uma parte do consenso que eu achei uma grande responsabilidade mas o que me deixou muito feliz é porque é porque o consenso traz um muito bom ter outros diversas populações mas a parte de volume intensidade combinação com o trabalho erótico e de potência acabou ficando na minha responsabilidade então fui atrás de meta-análise fui atrás de enfim de ensaios clínicos normalizados que traziam um bom nível de evidência para fazer uma população acho que consegui mudar muita coisa algumas coisas desse consenso eu chamei a atenção que valeria a pena por exemplo explorar o consenso o consenso ele não segue o que as meta-análises me dizem o consenso está ali recomendando que os treinamentos progredam de 70% a 85% eu não vi esse 85% na literatura sinceramente então eu acho que a primeira atualização deveria ser corrigir o que a evidência nos dizem eu chamei a atenção várias vezes mas isso eu não consegui mudar mas por exemplo a questão de trabalhar com menos volume muito até tem que chamar a atenção aqui baseado em trabalhos que o Regis da Daer aqui presente se envolveu testando baixos e altos volumes em trabalhos com um bom ótimo nível de evidência certo várias variáveis da função muscular mostrando então que baixo volume tem um grande efeito e eu gostaria de chamar a atenção também que as vezes poxa progredir até 80% otimiza os ganhos mas não significa que progredir até 60% não tragam ganhos muito importantes inclusive que nos testes de capacidade funcional não são diferentes então na verdade as vezes a gente perde muito tempo tentando pensar naquele e elaborar muito formas de intervenção então na verdade não existe um único caminho pra chegar no mesmo objetivo que é melhorar a capacidade funcional do negócio existem vários caminhos existe o treino de força tradicional existe o treino de força potência existe o treinamento excêntrico existe o treino multicomponente certo eu acho que existem várias receitas não gosto de usar esse termo mas existem várias formas vários métodos então defender uma grande bandeira tem um método de treino de estimação embaixo do braço não é a melhor forma eu acho que se a gente olha abre para a literatura eu acho que talvez o que tenha que entrar no próximo consenso são os treinamentos cognitivos a utilização de inteligência artificial certo para jogos e os efeitos no trabalho cognitivo talvez no próximo consenso o que vai vir que a intervenção ideal é o treino de força o treino de força o treino de força o treino respiratório são séries de potência e um trabalho voltado para a função cognitiva certo eu acho que talvez isso vai ter que ser muito pouco tempo não gosto de falar o número de anos mas enfim eu acredito que seja muito pouco tempo vai ter que entrar essa parte esse conteúdo com mais força com mais erdência da função cognitiva temos tempo para mais perguntas pessoal podem caber à vontade por favor assim um treinamento de curto prazo acho que é relativamente simples motivar o equilibroso e levar ele até o final do seu programa agora pensando em atividades de mais longo prazo assim tem de força é meio chato mas tem muita muita variação como é que você vê que esses princípios poderiam se poderiam ou não ser aplicados em atividades de programas para indivíduos nessa parte etária e bom nem sempre eu tenho pesos tenho equipamento para fazer treinamento mas eu posso usar o peso corporal e atividades mais críticas mais interessantes mais motivantes acho que daria para usar esses princípios talvez combinando como você mostrou potência que é bastante importante no particular que você tem o seu equilíbrio de base você tem que apresentar respostas rápidas então não adianta ter força muita força pura e não ter potência para responder rapidamente mas também tem que apresentar respostas corretas quando você brindisse não adianta treinar força se não tiver a parte funcional e no treinamento que é dito para o depato do alizante a gente poderia incorporar isso junto com algo mais motivante de óculos e comida e atividades mais dinâmicas eu concordo e discordo eu discordo da parte eu concordo que seja chato mas eu discordo que isso necessariamente tenha que ser chato porque hoje em dia isso o esporte é um rendimento também de décadas para cá começou a se perceber que se ganhava a mesma coisa fazendo menos o treinamento de força voltada para a saúde é na mesma linha então assim se a gente considerar que com apenas uma série de oito exercícios digamos que treine força em 15 minutos quando eu falo força considero que pode ser tradicional da hipotência eu posso poxa de apenas 15 minutos eu posso sim manter continuada para sempre certo para evitar ter que tomar é como um comprimido fazer um comprimido de 15 minutos daquele tipo de habilidade eu posso manter esses 15 minutos e progredir talvez para 20 se eu aumentar para duas séries para membros inferiores mesmo inferior os trabalhos do Regis mostram que membros inferiores tem um maior tempo com ganhos apenas com uma série eu acho que uma intervenção no futuro tem ganhos mas concordo contigo que isso pode ser combinado com diferentes atividades tem trabalhos pessoalmente nos países nóticos eles gostam muito desse tipo de intervenção gostaria de desenvolver em Porto Alegre mas a logística é muito complicada quem sabe o dia tem essa vontade que é testar também entrar na linha vendo por exemplo jogos coletivos adaptados ao idoso tem muitos trabalhos com futebol poxa o futebol a gente sabe que ele é adesivo em qualquer idade imagina um idoso mas existem jogos adaptados com menor tempo com menor horário então talvez a combinação da força com jogos coletivos que pode ser futebol pode ser basquete pode ser qualquer outra coisa eu acho que se torna extremamente interessante mas eu acho que a força nunca pode sair porque é um fator de prevenção de lesões acho que a utilização da massa corporal é fundamental só poderia ver aqui então por exemplo assim eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui poxa não tem fundamento nenhum eu tenho a massa corporal eu tenho enfim os objetos da casa de uma idosa que eu atendo ou com as vezes é muito gerado não é? então o problema ideal é o comando a senhora vai levantar o mais rápido possível certo? 1, 2, 3 e vamos! então eu estou trabalhando em potência de membros inferiores eu não estou usando um elemento nenhum obrigado uma salva de palmas não estou usando equipamento então assim eu posso fazer isso simplesmente para ela subir no degrau de uma escada um trabalho unilateral para o grupo muscular que ela vai precisar para subir escadas e eu posso fazer com que ela suba aquele degrau de forma muito rápida e isso pode ser com eu segurando nas mãos isso pode ser com ela segurando no colimão perdão isso pode ser acho que diversas formas e com o que for possível e isso pode ser em um hospital onde talvez seja muito difícil e a gente por exemplo no hospital de clínicas de Porto Alegre que a gente vai começar agora o trabalho está em ponto de arrancar o trabalho está parado o projeto está parado pela burocracia de colocar dois equipamentos com musculação emprestados não é nem para comprar o equipamento a gente está querendo deixar lá os equipamentos e isso é burocrático então não é simples esse trabalho em Espanha foi muito interessante porque eles retiraram duas camas de um quarto para colocar equipamentos certo então poxa isso é excelente mas qual é o hospital será que são muitos hospitais que abrem mão de dois leitos para colocar equipamentos e será que são muitos hospitais que tem dinheiro então essas formas de trabalhar a potência de formas inferiores utilizando a massa corporal eu acho que inclusive faltam na literatura trabalhos com intervenções utilizando a massa corporal certo enfim concordo contigo que variar agregar tornar juntar o lúdico tornar mais interessante a intervenção certamente a aderência ela é ela tem toda a chance de ser maior certo eu acho que isso é importante porque a gente sabe que como qualquer tratamento farmacológico uma intervenção de exercício precisa ser continuada existem vários estudos postando follow-up e após a interrupção é interessante a gente ver quanto tempo leva para isso perder mas eu acho que é mais interessante ver como é a progressão das adaptações como é a estabilidade das adaptações com intervenções continuadas é só para finalizar é interessante isso que é o a minha recomendação a gente imagina que o idoso tem que ser movimentos mesmo dirigir o rumido dele um movimento de alongamento uma coitinha bem suave os produtos eu acho que os princípios importantes não precisa ser uma carga alta ou seja o preço do procurador é suficiente ele deve envolver movimentos rápidos até porque o tempo de resposta às vezes ele é muito próximo a 100 milissegundos então talvez o valor de força mais importante para o idoso não é o valor de força máxima que vai produzir entre os 0,8 segundos e 1,5 segundos e sim o valor que ele consegue produzir em 100, 200 milissegundos é o valor de ele tropeçar e já apoiar ao pé outro aspecto desculpa aproveitando eu mostrei aqui resultados de dupla tarefa de associação de uma tarefa cognitiva a uma tarefa física com uma habilidade de marcha mas tudo bem é uma avaliação mas o treinamento de dupla tarefa é importante porque ninguém caminha até o ponto de ônibus se concentrando na marcha todo mundo caminha pensando na conta que tem que pagar pensando na vida então o treinamento cognitivo associado ao físico eu acho que ele é um campo que ainda precisa maior investigação e que eu acho que é uma intervenção muito interessante e muito gostosa primeiro o professor muito obrigado da aula excelente conteúdo realmente é surpreendente obrigado a muita informação que você fez um pouco eu tenho duas questões aqui com relação a questões que mais centrais de adaptação ao exercício o senhor fala em vários momentos sobre o treinamento de força mas não especifica a quantidade de exercícios em cada treinamento a situação eu poderia ter uma variabilidade maior de exercícios e essa variabilidade induzia uma velocidade cortical mais importante e também o senhor fala sobre o treinamento de força não precisa chegar até o pouco da fatiga muscular a gente sabe que dentro do que a gente trabalha com a reabilitação neurológica é a somação temporária quanto mais eu ativo uma musculatura mais eu tenho facilidade de representação cortical aumentada daquele segmento dos músculos que eu estou trabalhando dentro desses trabalhos que o senhor passou para trazer essa palestra para a gente algum deles aborda esses temas com relação ao número de exercícios se tu fosse para a literatura tu vai ver que eu poderia afirmar que 95% das intervenções a gente está falando aqui de centenas de milhares de estudos com intervenções de treino de força em geral tem sempre dois exercícios envolvendo o quadriceps hormonal todos os demais grupos musculares bom na verdade quadriceps e os riscos porque tem sempre uma pressão de pernas ou agachamento associada a uma extensão do joelho na grande maioria todos os outros grupos musculares eles são contemplados com apenas um exercício então você poderia dizer que para membros inferiores e de fato eles precisam mais estímulo porque já são condicionados como subir escadas caminhar etc e tal então dentro de um ponto de vista funcional são mais treinados precisam um pouco mais estímulo e geralmente se utiliza dois exercícios para membros inferiores isso mais ou menos entra na conta desse consenso com relação a ter um maior nível de ativação bom tu tem um maior nível de ativação chegando até a fadiga mas tu também tem aumentando carga tu também tem aumentando velocidade e eu mostrei aqui os nossos estudos como idosos mas se a gente for para a literatura com jovens sobretudo em atletas de elite o treinamento até a falha em atletas de elite pode ser até contraproducente principalmente nos leis de potência porque a suprema potência é só de fadiga certo e realmente o senhor que estou falando o senhor como os resultados mostram e no mínimo no mínimo tu tem os mesmos ganhos na função do desempenho neuromuscular executando 50, 70% das repetições possíveis certo e até nos estudos que mostram o aumento da ativação progredindo até a fadiga em séries de força mostra que tu tem ali por exemplo em 20 repetições desculpa o resultado ali que eu até mostrei em 15 repetições tem uma certa estabilidade de ativação a partir da décima décima primeira sem diferença estatística entre essas últimas repetições então quer dizer não precisaria ter a última para otimizar a ativação neuromuscular certo e se a gente pensar em estresse articular eu tenho um gráfico na minha cabeça mas se nós medimos a velocidade de movimento em diferentes intensidades de treinamento de força de 20% ao 100% a menor velocidade de movimento vai ser 100% 1RM só que se eu executar na máxima velocidade possível uma série com todas as intensidades o fator comum entre elas é que a última repetição de cada uma das intensidades executadas até a falha vai ser com velocidade igual a 1RM então a tensão do sistema articular alimentar da última repetição de uma série feita até a falha ela vai ser muito semelhante a 1RM mesmo com pouca sobrecarga certo então assim só que a toa ainda realizou todo esse trabalho até chegar até a falha então é possível supor sim que se tu trabalhar até a falha ao longo de vários anos vai estar tendo uma chance maior e a gente mostra até pelo tempo de recuperação isso sim tem trabalhos de um trabalho até a falha um treino até a falha um treino até a falha que é menor no tempo de recuperação necessário não muito até a fadiga então ao longo prazo sinto que é uma maior chance de ter resumos articulares por treinar até a falha então não sei não estou dizendo que seja proibido eu acho que o risco é maior para ganhar a mesma coisa ou até menos se a gente falar em atletas de elite não sei se eu respondi a pergunta depois bom dia professor Eduardo parabéns sempre uma alegria poder escutá-lo aqui no Guaiana e a minha pergunta ela vai mais para a tua opinião também porque você agora no final estava justamente nos dizendo as dificuldades às vezes de conseguir fazer uma parceria com hospitais só que a gente sabe que na gestão hospitalar você tem um pouco interno de dinheiro e o que tu está nos dizendo é o seguinte até onde eu consegui entender que através dessas intervenções a gente conseguiria inclusive diminuir o tempo de internação e aí eu não sei se vou até ter o silêncio pode ser uma resposta mas qual é as dificuldades que a gente vai acabar encontrando buscando fazer parcerias com hospitais para desenvolver pesquisas nessa linha já que a lógica ela vai justamente para um lado que nos apoia enquanto nossos argumentos então o que que tu vê e o que que nos dificulta fazer esse meio de campo com essa área acho que direto e reto procurar ativismo por exemplo nesse projeto na Espanha nem todos os geriátricos derivavam pacientes para intervenção alguns não não toparam colaborar seguiam a linha deles no hospital de clínica a gente foi recebido de portas abertas pelo chefe da medicina interna que é um excelente pesquisador na área de eletria pelas enfermeiras que não vem a hora de começar a intervenção então eu acho que depende muito digamos do nível de evidência que o hospital se abraça mas por causa de um ponto interessante o exercício pode sim reduzir o tempo de hospitalização e pelo que a gente vê nos resultados funcionais e cognitivos ele pode reduzir a chance de ter uma re-hospitalização e todas as consequências que uma re-hospitalização oferece então eu acho grande existe uma mudança cultural esses dados aqui já estão publicados e não necessariamente a gente tem um aumento dos números hospitais com salas de musculação ou com salas de reabilitação na medicina interna na medicina interna porque é com um paciente agudo que eu me preocupo com um doso muito doso agudo que eu me preocupo certo porque esse é o que vai ter maior prejuízo então ainda existe uma multura por exemplo o paciente vamos aguardar deixar o idoso no hospital enquanto ele aguarda a realização de alguns exames manda pra casa ele vai ter um prejuízo enorme no hospital então assim a hospitalização a mentalidade de que a hospitalização o paciente está sendo observado e qualquer coisa ele tem todo isso aí esse raciocínio e principalmente o foco não pode ser a doença o foco o principal sinal vital do idoso é a capacidade funcional o foco não tem que ser somente a doença que gerou hospitalização tem que ser a capacidade funcional porque é ela que vai matar o idoso certo então é realmente uma mudança cultural é realmente um combate ao corporativismo em alguns casos e enfim acho que ainda ainda estamos se adaptando na direção de ter um tratamento ideal para esses pacientes hospitalizados quando eu falo tratamento ideal eu falo exercício um pilar pra evitar uma piora da capacidade funcional como eu falei é o principal sinal vital do nervoso Obrigado por suas boas perguntas a gente vai fazer cinco minutos de intervalo para continuar para a próxima meia-dia-dia-dia Felipe professor Eduardo muito obrigado pela sua participação por favor não só eu queria eu acabei não estou incluindo uma falha minha mas eu só queria aproveitar a presença dos integrantes em nosso grupo de pesquisa e dizer que esse trabalho eu estou aqui apresentando mas que hoje em dia quem toca está lá coletando perdendo os cabelos são eles são os mestrandos doutorantes e pós-doutorantes e bolsistas de iniciação científica então queria dividir os méritos desses resultados com eles e deixar aqui o meu agradecimento a eles obrigado pela atenção de todos gente foi um prazer também aplausos Aplausos